Capítulo trinta e um E sucedeu no ano um décimo, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, diz a faraó, rei do Egito e à sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus, as faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as árvores do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos estão entregues à morte, até à terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim, diz o Senhor Jeová, no dia em que ele desceu ao inferno, fiz-eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e reti-o as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobriu o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolavam na terra mais baixa. Também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram traspassados à espada. Este é faraó, e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová.